Legal, mas eu tinha que fazer uma decisão, Renan, e aí, o que eu faço, cara? E aí? Aí eu deitei a cabeça no travesseiro. Todos os meus amigos disseram, esquece essa desgraça, você tá voando? Se esse cara brigou com essa mulher e tá querendo vender empresa, isso aí tá podre, cara. Falei, sabe o Fábio, aquele meu amigo advogado, gordinho, que eu fiz o projeto de emagrecimento e tudo? Então, fui lá e perguntei pro Fábio, que ele já era o meu advogado. O Fábio falou assim, vamos lá, Renan, fazer uma reunião com eles. Boa. Aí, eu falei assim, deixa eu falar primeiro com a minha diretora. Cheguei e falei assim, Roseli, queria fazer uma reunião com você, com todo mundo, tal, tudo. Ela falou assim, é, então é bom primeiro você falar com o Luiz e oficialmente dizer que você quer comprar a empresa. Falei, tá bom. Aí, ela, aí eu cheguei, né, e falei assim, vamos lá falar com ele. Cara, ele era muito bravo. Muito, muito, muito. Cara, tem uma história dele que é muito louca. É muito louca a história dele. Ele chegou e disse que ele ia trabalhar só até os 60 anos de idade. Eu vou trabalhar só até os 60 anos. E ele avisou isso pra minha sócia quando ele tinha 57. Minha sócia é uma pessoa muito sistemática, ela levou isso ao pé da letra. Sabe o que ela fez? Ela começou a pegar folhinhas de calendário, mandou fazer folhinhas, até o dia que ele ia se aposentar. Por quê? O que ela entendeu? Esse dia vai fechar a empresa. Não, não, ela também. E ele apaixonava por ele. E ela fazia. Nossa, tá zoando. E ele também. Do tipo, e ele falava o tempo todo. Quando ela discutia com ele, 60 anos acabou, já avisei você. 60 anos a gente vai fechar isso aqui, eu não vou mais trabalhar. Porque ele achava que só existia a empresa se fosse ele. Ah, entendi. Legal. Quando eles discutiram seriamente, quando eles discutiram seriamente, era o ano que ele tinha 58 anos. Ele discutiu seriamente com ela. Aí ela virou e falou assim, então você vende a empresa ou então a gente vai fechar agora. Eu não aguento mais essas brigas. Fechar agora. A gente vai fazer a conta do balanço. Passa a régua, vende pra um concorrente, tira do bolso, paga pra todo mundo e fecha as portas. Ele nem ferrando. Eu não vou tirar dinheiro do meu bolso. A gente vai arrumar um comprador. Ela falou assim, eu não quero sócio. Eu não abri essa empresa pra ter um sócio estranho. Tava essa a briga. Entrei na sala dele. Dá licença, Luiz, tudo bem? Fala. Não, eu queria fazer uma proposta. Eu queria saber se o senhor tem interesse em vender a empresa pra mim. Ele deu um pulo desse tamanho, cara. Como assim vender a empresa pra você? Ele não sabia dos meus outros negócios. Ninguém sabia. Era um mundo paralelo que eu tocava. Você era tipo um funcionário pra ele. Acabou. Como assim vender pra você? Da onde você vai tirar esse dinheiro? Indignado e desconfiado. Esse cara tem dinheiro pra isso. É. Essa desgraça tá me roubando? Aí eu falei assim, vamos fazer proposta. Ele falou assim, eu não vou fazer proposta pra você. Você não tem dinheiro pra me comprar. Eu falei, entendi. Entendi. Pensei pra minha sala e falei assim, Roseli, ele não quis. Ele disse que eu não tenho dinheiro pra comprar. Ela falou assim, chama o seu advogado. Vamos fazer essa reunião. Nisso, ele costurou pra vender a empresa pra um grupo de alemães. Só que olha como é que tudo na vida você tem que pensar no detalhe. Sociedade é um casamento. É. É um casamento. Que quando você vai começar, é tudo alegria. Vamos abrir esse restaurante? Bora. Caraca, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que da hora. Vamos fritar hambúrguer juntos. Você lava o banheiro um dia, eu lavo o outro. Não, combinado. Ó, vamos fazer isso. Você vai pra recepção, fechado. Aí depois, pô, o cara só trabalha, eu não trabalho. Ah, não, é. O que é isso aqui? Aí comece. Ele virou e falou assim, eu já arrumei um vendedor pra minha parte. Ela falou assim, eu não vou ficar com a conta social. Ele falou assim, não me interessa. Eu já arrumei um vendedor. Só que tinha um problema que ele esqueceu. E ela tinha pensado. Muito inteligente. Lá atrás, quando eles começaram, numa salinha, no fundo de quintal da empresa, ela colocou uma cláusula no contrato social. Que ele só poderia vender a parte dele mediante a aprovação dela, do novo sócio. Aí ela, pumba, barrou. Barra, lógico. Quando ela barrou, aí que quebrou o pau de vez. Com certeza. Quebrou o pau de vez. Ela chegou e falou assim, você tem duas opções. Ou você vende a tua parte pro Renato, ou então você tira do bolso e a gente fecha. Outro sócio que não é o Renato... Não quero. Cara, aprenda uma coisa, Renato. Guarde contigo, com todas as forças, uma palavra chamada gratidão. Eu tenho alguns problemas. Tenho alguns problemas com a minha sócia, com todo mundo. Ela tem 70 anos de idade. Nossa. Ela tem uma diferença muito grande pra mim. Só que, o que eu tenho de gratidão por ela, me faz superar tudo. Às vezes a gente vai, discute, a Tati até brinca. Renato, meu Deus, como você tem paciência com a Rosirica, algumas coisas. Eu falo assim, Tati, junto com a paciência, vem a gratidão. Da oportunidade que ela fez por mim. Sim. Que não tem preço. É. E aí ela colocou, ela meteu ele na sinuca, velho. E ela falou assim, e aí, nisso, ela fez quando eu mandei buscar o advogado. Ah, tá. E aí, reunião com o advogado. Sentou o Fábio, ele e ela. Eu quero tanto. Era o que eu ia vender pros Alemola. Não. E ela discutiu, cara. Ela negociou. E eu quieto. Ela batendo um pouco com ele, discutiu. Ela chegou e falou assim, o seguinte, você tem duas opções. Você vai vender por tanto. O sinal vai ser esse. Quando ela falou, o sinal vai ser esse, eu... Hum, da onde vai sair isso? Roseli, Roseli, calma, calma. Já falo com você. Roseli, deixa eu falar rapidinho. Não, 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 calma. Tô discutindo aqui com ele, caramba. Roseli, é rapidinho. Para, Renato. Pode deixar aqui. Eu tô resolvendo. Só prepara esse valor. Então. Tá bom. Assim, assim, assado. Aí ele falou assim, me deixa pensar. Passou uns dias, ele chamou a mim e ela e falou assim, negócio fechado. Eu não vou trabalhar depois dos 60 anos. Eu já tenho quase 59. Negócio fechado. Aí eu chamei ela e falei, Roseli, impossível, cara. Era uma prestação astronômica, super longa, tipo assim, cinco anos de uma parcela... Muito grande. Muito grande, de um dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Um sinal absurdo de um monte de valor. Ela falou assim, calma, eu vou te ajudar. Você consegue arrumar esse valor? Aí eu falei, em quanto tempo? Ela falou assim, arruma isso em três meses. Eu dou do meu e você me devolve. Essa prestação, eu tenho, hoje, uma estabilidade muito grande. Você faz as retiradas e paga essa prestação. E a gente faz o seguinte, eu e você. A gente entra aqui de madrugada e sai daqui tarde da noite e faz acontecer. Meu, senhora. Ela é brava. Brava, hein? Brava. E a gente faz acontecer. E querendo crescer. Querendo crescer, um querendo aposentado, querendo crescer.